Muito bom dia pessoal, hoje dia 18 de dezembro, meu Deus do céu como passa rápido, vamos aqui agora dar continuidade, já vimos essa calculadora que ficou muito legal, né pessoal, gostei bastante de ter mostrado essa calculadora aqui, certo, acho que foi um exemplo bem interessante para vocês, vocês vão ter o código disso aqui, obviamente, tá certo, e agora a gente vai evoluir, vamos mostrar agora mais alguma coisa nova, acho que eu vou mostrar aqui a parte de menus, pode ser? Acho que eu não mostrei a parte de menus ainda, eu estava até lembrando o que eu não mostrei ainda, vou mostrar menus então, uma aplicação sem ter os menus, não é aplicação, né, então, até vou apagar tudo isso aqui para baixo, certo, e vamos apagar tudo isso daqui, e vamos começar a criação de menus, tá ok? Então, veja que nós temos aqui, a gente vai, bom, importamos, import from thinker, e vamos dar um import asterisco, certo, veja pessoal que o legal é que, por exemplo, nós, se pode fazer de várias formas, eu posso vir aqui e botar a aplicação, certo, a aplicação aqui, sem problema nenhum, certo, ou o sistema, né, tu pode fazer o que tu quiser aqui nesse nome, tá ok? Se tu quiser vir aqui, simplesmente, e dar, por exemplo, aqui, ó, vamos dar aqui um def aqui, init, isso aqui, isso aqui eu já ensinei para vocês, né pessoal, vamos dar aqui o self, aí se tu quiser vir aqui, simplesmente colocar master aqui, não precisa nem colocar aqui o nome, se tu quiser, só o master aqui também, vai funcionar sem nenhum problema, tá ok? E aí, aqui tu poderia fazer o seguinte, self, é o que nós vamos fazer, vamos criar um frame, ponto frame, certo? que vai receber o frame, ponto, frame master, então pessoal, existem várias formas, eu sei inicializar, se você olhar os meus exemplos anteriores, então você vai ver, assim, várias formas, e é interessante, porque aí você consegue fazer qualquer coisa, então aqui, em vez de dar um self, ponto pack, que nem a gente fez no exército interior, agora tu daria um self, frame, ponto pack, por quê? Porque tu está referenciando ele aqui em cima, então existem várias formas de tu fazer aí a mesma coisa, tá ok? Então, vamos criar os menus aqui agora, seguinte, como é que eu faria para criar os menus? Selfie, então o que nós criamos primeiro? A gente pode criar a nossa barra de menus, ou seja, aquela barra que fica aqui em cima, ó, tá vendo? Isso aqui é a minha barra, então vamos criar essa barra de menus, vamos dar aqui, barra de menus, barra de menus, então, o que que é essa, vamos botar só barra, eu acho, porque, barra, porque, porque, porque o outro aqui, ó, é só menu, barra menu, tá assim, ó, só menu aqui então, por quê? Porque ele aqui chama-se menu, a classe lá, então, menu para esse master aqui, e aí agora eu começo a criar então, tá certo? Então, por exemplo, quais serão os menus que eu vou ter? Por exemplo, aqui eu tenho o menu file, tem o menu edit, certo? No nosso caso, no português seria então menu file arquivo, então self, ponto, aí eu boto arquivo, o que seria o meu menu arquivo, no caso, eu vou botar menu arquivo para ficar bem pedagógico para vocês aqui, né, menu arquivo, então menu arquivo, e aí como é que eu faço? Eu vou fazer com que ele receba de menu, de menu, o quê? Esse cara que nós criamos aqui, ó, que é esse self menu aqui, então, self menu, certo? Selfie ponto menu, ok? Beleza, aí, o que que eu faço? Agora eu começo a adicionar os menus arquivos, ou seja, eu vou adicionar primeiramente o que tem aqui dentro, depois a gente cria um arquivo propriamente dito. Então, como é que eu vou fazer? É simplesmente a gente vai pegar o self, self ponto, chamamos esse nosso menu arquivo aqui, ok? E aí a gente vai adicionar add, um command, adicionamos um command, que vai ser o quê? Os labels dele, então, por exemplo, imagine que eu tivesse um sistema lá de controle de estoque, então eu teria o quê? Eu teria um label aqui chamado cadastro, certo? Label igual, e daí vocês botam aqui cadastro, label igual a cadastro. E assim, pessoal, agora a gente vai fazendo para todos os labels que eu quiser, deixa eu dar um ctrl c, ctrl v, um cadastro, cadastro de clientes, né? Até acho que a gente podia mudar para menu cadastro, aí fica melhor, né? Menu cadastro, então seria os cadastros, tá ok? Aqui seria cadastros, cadastro, e aqui também seria cadastro. Ok? E aqui, então, o que nós faríamos? Botaríamos todos os meus cadastros que eu teria na minha aplicação, tá ok? Então, seria o cliente, seria o fornecedores, seria o sistema de estoque, e assim por diante, tá ok? Bom, vamos deixar assim por enquanto, e agora a gente finalmente cria esse cadastro, tá ok? Então, eu pegaria esse self.menu, a que nós criamos aqui em cima, e simplesmente eu adiciono agora .add cascade, certo? Porque nós vamos adicionar, então, um menu com um conteúdo interno. Então, vai ser label, vai ser cadastro, cadastro, certo? E aqui, agora, eu crio um menu, então. Menu igual, o menu propriamente dito, certo? Menu igual self. Qual que é que é? Menu cadastro. Menu cadastro. Ou seja, pessoal, agora eu estou criando um cadastro, tipo file aqui, e adicionando, então, os menus que vai ter dentro dele. Eu estou adicionando todos esses menus cadastros aqui dentro dele. Ok? Agora, eu vou fazer só mais um aqui, porque o objetivo aqui, então, é vocês entenderem como funciona, certo? Então, agora, o que eu vou fazer? A gente vai vir aqui, dar um ctrl-c, ctrl-v. Vamos criar agora um menu consulta. Certo? Menu, não consulta. Vai ser menu consulta, aqui consulta, consulta. E aqui... Menu consulta. Menu consulta. E aqui também um menu consulta. Consulta, certo? E aqui, novamente, mesma coisa, pessoal. Vou adicionar uma consulta de clientes, de fornecedores, de estoque. Basicamente, a mesma coisa. E aqui embaixo, eu vou adicionar, então, esse consulta. Consulta aqui. Vou adicionar aqui o menu consulta dentro dele. Consulta. Ou seja, eu vou adicionar esses aqui dentro deste consulta aqui. Para finalizar agora, simplesmente, a gente vai dar um master config aqui. E vai estar adicionando, certo? O menu que vai receber o quê? Vai receber este menu aqui. Certo? Porque veja que tudo é dentro do menu. Estão vendo? Tudo é dentro deste menu aqui. Isso aqui que é o legal. A gente criou este menu e tudo é colocado dentro dele. Então, aqui vai ser o self.menu, que é exatamente esse cara aqui. Pronto, pessoal. A princípio é isso. Vamos só salvar aqui. E agora, o que a gente vai fazer? Simplesmente, a gente vai chamar... Vamos executar ele aqui. Então, um pouquinho diferente do que a gente fez antes. Então, vamos pegar aqui o root, que vai receber o tk. Certo? Aí, a gente pega... Pode colocar uma geometria para ele, se tu quiser. Ponto geometria. Certo? Aí, vamos mudar aqui, sei lá... 600 por 400. Por 400. Nunca esquecendo que aqui tem que ser entre aspas aqui. Ou tu pode fazer dessa forma ou quando tu pode fazer das outras formas que a gente estava fazendo antes, tá, pessoal? Aqui, agora, eu estou fazendo só para fazer algo diferente, tá, ok? Então, sistema de estoque. Aqui, ok? E agora, então, a gente vai chamar esse meu sistema aqui. Sistema aqui. Root. E agora, eu simplesmente vou pegar o root aqui e vou dar um main loop. Certo? Vamos testar isso aqui para ver se já está certo, se falta alguma coisa ainda. Sintax error. Ok? Deixa eu ver. Ah, sim. Tem aqui, tem esse ponto aqui de forma indevida aqui. Vamos rodar aqui. E nós temos aqui já um sisteminha aqui com os menus aqui incluídos, certo? Então, pessoal, muito fácil, muito simples, muito tranquilo. E, claro, depois que tu tem isso aqui pronto, pessoal, olha só. Está pronto. É só dar um Ctrl C, Ctrl V aqui, executar e deu para a bola, tá bom? Um abraço, até mais e tchau. Tchau.